Pastor Zeli, volta sempre Guanabite espera e mutança aqui. Abraçamos em nome de Jesus, o Senhor e sua família Amém. Deus te abençoe, Pastor Costa Aleluia, amém. Volta sim, Pastor Zeli porque o povo aqui está precisando e a gente está aqui de braços abertos para receber o Senhor novamente grande homem de Deus. E a minha resposta é irmã, eis-me aqui. Glória a Deus para a glória do Senhor Jesus. Esse aqui é um rapaz que quase não conversa, mas está aqui. É o Vitor Deus te abençoe, irmã. Amém. Faça as minhas palavras para a palavra dos pastores. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o Senhor a sua família. É, eu acho que eu vou ter que mudar para a Bahia que lá no Goiás não posso pregar mais não vou para outro lugar, né? Senhor, seja sempre bem-vindo aqui, porque o Senhor é um grande homem de Deus. É o que as pessoas estão precisando, é alguém que vem, que fala a verdade, que pregue sem medo, né? Porque é assim. Amém. Esse aqui é o lugar do pastor Zé Lê. Graças a Deus que ele está gravando, não vai aparecer. Só tenho que agradecer a Deus por ter trazido o pastor aqui e volte logo, viu? Amém. A gente está com saudade já. Eis-me aqui. Agradeço a Deus por ter trazido o pastor na nossa igreja. Pastor, que volte sempre. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Podendo o Senhor levar a palavra que o Senhor prega a verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Algo a dizer, esposa? Pastor Zé Lê, obrigada pela tua presença aqui. Amém. Bem rapidinho, ó. Irmã. Deus que abençoe o Senhor, seu ministério e toda a sua família. Que o Senhor leve o Senhor em paz e segura. Oh, glória a Deus. Que faz uma boa viagem. Amém. O mesmo, pastor, que Deus continue usando o Senhor tremendamente, como tem usado sempre, e que através do Senhor, almas e almas venham se render a Jesus. Que assim seja. Porque é a verdade que liberta. E o Senhor prega a verdade. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Irmã. Que Deus abençoe a sua família. Eu desejo boas viagens. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, pastor, a sua esposa, seus filhos. Que Deus continue te usando tremendamente. E quando quiser, volte, traga a família toda, porque vai ser bem recebido aqui no Tâncio. Amém. Eu quase não falo também. Então sorri. Que o Senhor te conserve desse jeito e melhor. Glória a Deus. Oi. Oi, Belita. Belita. Uma parinha. Uma parinha, um loucozinho para o pastor ali chegar. Um sorriso bem. Isso. Eu só tenho uma coisa a dizer para a igreja. Eu amo pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu estou feliz pela igreja ter aceitado a palavra que Deus me ordena a pregar. Amém. Porque a igreja que aceita a palavra é a igreja que quer conserto. E a igreja que quer conserto entra no céu. E nós vamos na igreja por causa da nossa... Salvação. Pastor Costa, deixa Deus continuar te abençoando. Amém. Obrigado. Seu Jesus Cristo te abençoou por tudo que o pastor fez por mim. Amém. Estou feliz. Vou terminar na missionária aqui. Oh, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. É isso.